Música Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e a partir de agora eu trago para você as notícias do governo federal de hora em hora aqui no Repórter NBR. Agricultores de todo o país terão 12 bilhões de reais para começar a plantar a próxima safra. O presidente Michel Temer anunciou esses recursos hoje em um evento em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. O repórter Leonardo Meira tem as informações. São 12 bilhões de reais para o pré-custeio da safra 2017 e 2018, porque para a plantação ficar bonita assim, além de terra boa, tem também tecnologia. E aí entram os insumos, como adubos e fertilizantes, que são utilizados na cultura. Como boa parte desses produtos é importada, a compra antecipada é uma forma de baratear os custos. Os recursos anunciados hoje são 16,5% maiores que os liberados no ano passado. Dois bilhões de reais a mais. O presidente Michel Temer participou da cerimônia aqui em Ribeirão Preto e destacou que o agronegócio é um dos pilares da economia do país. Ao assumir a presidência da República, eu tinha uma preocupação imensa, porque afinal eu apanhava o governo com 12 milhões de desempregados. E alguém muito sábio me disse, senhor Temer, apegue-se ao agronegócio, agricultura, pecuária, que é lá que você vai encontrar um grande amparo. E eu realmente logo me conectei com essa área, porque é a área que garante a economia. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. No Banco do Brasil, os médios produtores podem acessar o crédito por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, o PRONAMP. As taxas de juros são de 8,5% ao ano e o teto de financiamento é de até 780 mil reais. Os demais produtores têm encargos de 9,5% e o teto é de 1,320 mil reais. De Ribeirão Preto, em São Paulo, Leonardo Meira. E ainda em Ribeirão Preto, o presidente Temer negou a informação de que haveria restrição para saques de contas inativas do FGTS. Ele confirmou que vai liberar todo o saldo, independentemente do valor. Hoje saiu uma notícia no jornal dizendo, olha, Temer acho que vai reduzir essa possibilidade de retirar, ou seja, cerca de 2 ou 3% de pessoas que têm mais verbas no FGTS não poderão sacá-las. Eu quero declarar publicamente que não houve nenhuma modificação. Quem tiver fundo, dinheiro nas contas inativadas, vai sacá-las por inteiro, qualquer valor, não é? Só para deixar isso bem claro. E o presidente Michel Temer já retornou à Brasília após o evento em Ribeirão Preto. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Paulo Lassalve tem as informações sobre a agenda do presidente agora à tarde. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Olha, Roberto, o principal compromisso na agenda do presidente Michel Temer na tarde desta quinta-feira, aqui no Palácio do Planalto, é o recebimento de cartas credenciais de embaixadores de oito países. Eles representam Senegal, Marrocos, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Vietnã, Japão e Estados Unidos. No mundo diplomático, o recebimento das cartas credenciais é uma etapa fundamental no trabalho e na condição desses embaixadores. Primeiro porque o presidente Michel Temer, ao receber as cartas credenciais, reconhece oficialmente que esses embaixadores estão no Brasil a serviço dos seus países de origem. Segundo é quando os trabalhadores efetivamente podem começar as suas atividades nas embaixadas aqui em Brasília. Saindo um pouco da questão da diplomacia, para a questão da segurança pública, foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União o decreto que cria a comissão que vai estudar a reforma do sistema penitenciário. Ela será formada por representantes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, além da sociedade civil. Entre os diversos temas que envolvem a área, essa comissão vai estudar, por exemplo, alternativas para a superlotação dos presídios brasileiros e também como realizar e acelerar mutilões de custódia, que tem o objetivo de finalizar o julgamento de presos provisórios no sistema carcelário brasileiro. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, já afirmou mais de uma vez que 42% dos presos no país são provisórios e ainda não tiveram o julgamento final da Justiça. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado por essas informações. E a inflação de janeiro deve ficar em 0,31%. É o que mostra o IPCA 15, a prévia da inflação oficial do governo. Segundo o IBGE, é a prévia mais baixa para meses de janeiro desde 1994. Mas, em comparação a dezembro, houve uma pequena elevação. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais impactou o índice em janeiro. Na região metropolitana de Salvador, a alta dos alimentos chegou a 1,05%, enquanto em Goiânia houve queda de 0,6%. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está de volta ao Brasil após participar do Fórum Econômico Mundial. Nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que traz mais informações para a gente lá do Ministério. Oi, Luana. Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. O ministro Henrique Meirelles vai receber daqui a pouco, aqui no Ministério da Fazenda, a advogada-geral da União, Grace Mendonça. O ministro, esse é o primeiro compromisso oficial do ministro, depois que ele retornou de Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial. Durante o fórum, o ministro Meirelles defendeu as reformas estruturais propostas pelo governo e que permitam a volta do crescimento sustentável e a geração de emprego. Meirelles destacou também na Suíça que esse é o principal desafio do Brasil neste momento. O ministro disse também que é importante o país promover uma abertura maior da economia para se beneficiar mais da globalização. Meirelles observou que o sentimento entre investidores e empresários presentes no fórum em relação ao Brasil é bastante positivo e que o país desperta o interesse da comunidade internacional em diversos aspectos. Antes de deixar o Brasil, o ministro da Fazenda anunciou que um acordo entre a União e o Rio de Janeiro que ajude o Estado a enfrentar a crise fiscal e a superar as dificuldades financeiras a reencontrar a estabilidade financeira é viável e que deve ser anunciado em breve. Roberto. Obrigado, Luana, pelas informações. E mais de 3 milhões e 300 mil participantes do Enem já consultaram o resultado do exame pela internet. O Ministério da Educação informou que o volume de acessos e problemas técnicos causaram algumas dificuldades para alguns participantes acessarem as notas. Essas situações estão sendo solucionadas e até o final do dia todos os resultados estarão disponíveis na página do INEP. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Veja agora a reapresentação do discurso do presidente Michel Temer durante o anúncio de recursos para o custeio da próxima safra agrícola. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.